Vem da Figueira da Foz, estudou na Antónia Rui, nas Belas Artes da Madeira, escreve e até já ganhou prémios, como o Prémio da União Europeia Literatura, em 2012. É cineasta e faz filmes de animação, é ilustrador, trabalhou com José Jorge Letria, António Terrado e Alice Vieira, e é músico, faz parte dos The Soaked Lamb, e é Afonso Cruz. Eu antes de ir para aqui fui ali para o Palácio das, lá não sei onde, na Rua do Alecrim, e entretanto também ainda não sabia muito bem o tema, mas felizmente encontrei uns amigos que me explicaram que vinha falar um pouco sobre o meu percurso e sobre a criatividade. Eu vou de um modo sucinto falar um bocadinho do que é que me aconteceu na vida, porque eu comecei por estudar artes, apesar de a determinada altura ter achado que as artes eram uma espécie de maldição, o desenho e essas coisas, e só muito recentemente é que me reconciliei com o desenho e também com o trabalho. Nunca gostei muito de trabalhar, mas trabalho imenso. A maior parte do tempo, ou pelo menos mais recentemente, o que eu faço é escrever, escrevo acima de tudo. Comecei a escrever em 2008, em outubro de 2008, e desde outubro publiquei 13 livros. Este ano vou publicar mais dois, e para o ano não faço ideia. O meu primeiro livro começou de uma maneira quase fortuita, na verdade com quase todas as profissões que tive. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar em cinema de animação porque quis comprar uma mota. E os meus pais não me davam dinheiro para a mota, e eu decidi arranjar um emprego. E o primeiro emprego que me surgiu foi fazer desenhos animados. E, claro, acabei por não comprar mota nenhuma, nem sequer tenho carta de mota. Mas trabalhei durante muitos anos em animação, desde 91. E hoje em dia praticamente não faço. Não faço porque vivo no campo, e a animação é um trabalho, pelo menos ainda é um trabalho coletivo, e não tenho tanta disponibilidade quanto isso. Em 2007 também reconciliei um pouco com a ilustração e com o desenho, porque recebi um e-mail, um forword, um forword, um forword, um forword, a pedir a um ilustrador. E eu decidi responder e enviei para lá umas ilustrações, e na verdade era para ilustrar um livro da Alice Vieira. E então, a partir daí, não tenho parado de ilustrar livros para crianças, o que chamo livros para crianças, apesar de não concordar muito com a designação, até porque, em contraposição a isso, se eu não escrevo livros para crianças ou ilusto livros para crianças, os outros serão para adultos, o que parece outra coisa que não é verdade. Não há livros para adultos e livros para crianças. As pessoas também confundem um pouco esta ideia de que há livros adequados para crianças e livros que não são adequados para elas, e isso acontece, mas não acontece o contrário. Por exemplo, um livro que seja... nós normalmente nunca consideramos um livro mau para nós e dizemos assim, este livro é uma porcaria, eu não o comprava, mas é bom para os meus filhos. Não existem livros para crianças, existem livros livros que as crianças também podem ler. E é assim sempre que eu penso nesses tais livros para crianças. Eu trouxe aqui alguns exemplos, teria sido mais inteligente se eu estivesse projetado, porque ver-se ia melhor. Mas este aqui é um exemplo de um livro que normalmente as pessoas têm alguma dificuldade em identificá-lo com as crianças, apesar de ter bonecos. a parte dos bonecos identifica-se logo, mesmo que seja para adultos, porque há uma espécie de paternalismo em relação às ilustrações. Quando encontramos um livro que tenha desenhos, é para pessoas mais novas, é para jovens ou para crianças. Este livro chama-se, acima sem ser assim, considerações de um misantropo, no subtítulo. Evidentemente que as considerações de um misantropo não é um título, um subtítulo propriamente para crianças, ou que nós identifiquemos automaticamente como linguagem adequada para elas. A verdade é que nós também não queremos livros que saibamos tudo. Porque não faz sentido comprar um livro, e as crianças ainda mais, comprarem um livro que já conheçam as palavras todas. E há uma série de palavras que elas vão ler pela primeira vez e vão confrontar-se com a primeira vez, com determinados conceitos. Neste caso é o misantropo, que é uma coisa que acontece muito, eu vou muitas vezes às escolas e as professoras dizem que os alunos não comunicam, não falam com ninguém, estão sempre em frente aos computadores e com os iPads e não saem e não sei o que mais. E é engraçado porque eu acho que sim, que eles saem, mas este é um caso em que é uma criança que depois vai tentar comunicar. e eu vou só descrever mais ou menos a história deste livro, não vos vou ler, não vos vou amassar assim tanto. Mas basicamente ele vai percorrendo o prédio e vai conhecendo os vizinhos desse prédio. São vários. A primeira vizinha, por exemplo, é muito magra e ele acha estranhamente magra, mas é porque ela é modelo. Pois há o namorado dessa vizinha, eu posso ler aqui um bocadinho. A pessoa que é namorado da pessoa do 3C, modelo muito magra e tão extremamente elegante, gosta muito de viajar e já esteve em cerca de 200 países, número que depois de me informar parece ser o máximo de países que a terra aguenta. Comunicou-me que já comeu coisas que ele chama de exóticas. Será assim que se escreve? Entre as várias exóticas que já comeu, incluem-se insetos como baratas e gafanhotos. E ratos, que não sendo um inseto, também é um exótico. É capaz de comer qualquer coisa, comunicou-me ele. E escorpiões, sou capaz. E sapos, dizem que são difíceis de engolir. Sou capaz. Depois a ilustração complementa o texto e pergunta e sopa de legumes. Depois encontram uma pessoa verdadeiramente misantropa, que é um poeta, gosta de estar sozinho e não comunica com ninguém. Por fim, encontra um tipo que gosta de andar com as roupas rotas. E quando ele diz bom dia, ele diz rock and roll. Uma senhora que quer fazer, que quer emagrecer e por isso come muito, 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 muito pouco. Às vezes tem um menos de fraqueza e lá vai roubar qualquer coisa à dispensa. Encontra uma senhora que vive do lixo, ou seja, recicla coisas, pega em objetos e transforma-os noutras coisas. Ela diz que é assim que o universo funciona. Por exemplo, com a palavra lama podemos fazer a palavra alma. Encontra um bailarino que gosta de andar descalço e diz que melhor pôr do sol é o que se vê do outro lado dos pés. Um homem que está sempre sujo, que é um mecânico. Este é outra vez o bailarino que diz que gosta muito de dormir ao relento. Este aqui é o vizinho e o pai. O vizinho está sempre a pedir coisas ao pai e o pai diz-lhe que não, de uma maneira muito forte. É uma palavra alterofilista, como podem ver. Mais uns vizinhos. Neste caso são uns vizinhos muito sérios, que nunca brincam. E agora vou-vos ler a última página. Ele trata as pessoas por pessoas e cada vez que fala com elas dizes comunicar. E o texto é sempre expresso desta maneira. E há aquela pessoa da minha idade que vejo todos os dias da janela quando olho para a rua, com quem nunca ninguém comunica, nem mesmo eu. Que é este aqui. Não sei se conseguem ver daí. Ele, como a pessoa do 7A, que é o tal poeta em misantropo, passa a vida sozinho. Como a pessoa do 6B, o tal do rock'n'roll e das roupas rotas, usa roupas rotas. É magro, como a pessoa do 3C, a tal que era um modelo e muito elegante. E tal como a pessoa do 6C, não come e tem momentos de fraqueza. Era a senhora que fazia dieta e por vezes roubava. Vive do lixo, como a pessoa do 8A, a tal que reciclava objetos. Anda descalço, como a pessoa do 3A, o bailarino. Como o filho da pessoa do 2C, passa o tempo a pedir. Está sempre sujo, como a pessoa do resto de chão, era o mecânico. Come qualquer coisa, como a pessoa que namora a pessoa do 3C, era o que comia exóticas. Nunca brinca, como a pessoa do 5C, é da gravata. Dorme ao relento, outra vez o bailarino, como a pessoa do 3A. Mas não é porque queira. Enfim, é por isso que este livro se chama Assim, mas sem ser assim. E como podem perceber, não é para crianças muito novinhas. O último livro que eu publiquei chama-se Para Onde Vão as Guarda-Chuvas. Que tem uma série de livros cá dentro. Tem pelo menos dois livros cá dentro. Três livros. Tem algumas particularidades que eu vos falarei. Eu gosto muito de livros que têm livros dentro de livros. Por exemplo, este é o Jesus Cristo via Cerveja. Que tem um pequeno western lá dentro. Há maneiro dos anos 50. Porque a protagonista está sempre a ler westerns. E este é o western preferido dela. E é oferecido juntamente com o livro a quem o comprar. Este Para Onde Vão as Guarda-Chuvas é o meu último romance. É um bocadinho mais obeso do que a maior parte dos outros livros que eu escrevi. Tem 650 páginas. Tem a particularidade de o primeiro capítulo ser uma história para crianças, mais uma vez, ilustrada. Portanto, o primeiro capítulo é uma coisa não muito grande, até aqui. E eu também vos vou contar esta história porque tem muito a ver com a interação que há, ou que se pode fazer, com o texto e com as imagens. Isto é uma história de Natal. A história é muito banal. Se eu entregasse esta história ao meu editor, ele não a publicava. E só funciona com as ilustrações. A maior parte das histórias que nós entregamos para serem ilustradas não são assim. Elas já vão fechadas. Elas não precisam de ilustrações para serem compreendidas. A maior parte das vezes só queremos as ilustrações para vender e não para dar outra perspectiva do texto ou para complementar o texto. Este é um caso bem diferente porque sem as imagens o texto tem pouco interesse. Ou não se percebe. Então, o texto diz, basicamente, que o Pai Natal é muito gordo e tem barbas brancas, da cor do leite a escorrer pelo queixo. A imagem que vocês veem é esta. Diz que vive no Polo Norte, no meio da neve e do frio. Diz que passeia com as suas renas. A coisa que ele mais se orgulha é da sua colorida fábrica de brinquedos. Onde os seus duendes trabalham dia e noite sem nunca se cansarem. A seguir as prendas são embrulhadas. O Pai Natal prefere os embrulhos onde ele aparece. Depois ele diz um poema às renas para elas conseguirem voar. E os presentes começam a ser distribuídos por todo o lado. Por todas as chaminés. Isto é um shopping. E é assim que os meninos bem comportados recebem as suas prendas. Feliz Natal. Isto é um livro passado num Oriente imaginado ou efabulado. Provavelmente o Paquistão será o único país com as características deste Oriente aqui descrito. É um Oriente com muitas histórias, com muitas anodotas filosóficas. E que remete para as mil e uma noites. Mas também é o Oriente das notícias que nós vemos na televisão ou que lemos nos jornais. E é por isso que esta história, que no fundo é sobre o trabalho infantil, aparece aqui porque esta é uma das personagens deste livro. Ele tem algumas particularidades. Eu não vos vou falar dele, nem do resumo, nem da história, nem de nada. Vou-vos só dizer que tem algumas particularidades também. que têm a ver um pouco com a interpretação do livro, do livro como nós o imaginamos. Este livro tem a particularidade de serem três livros diferentes. Não porque tenha três livros diferentes, porque tem cá três livros diferentes dentro, mas porque na primeira edição dos primeiros 5 mil exemplares, 4.998 livros eram iguais e havia, além desses, mais dois exemplares únicos. Dois livros completamente diferentes deste e, acima de tudo, radicalmente diferentes entre si. Esses dois livros especiais são completamente diferentes um do outro. As pessoas têm uma pista, no final, no colofono, como se chama, em que dizem-se, quando lerem este livro, encontrarem a palavra âncara ou âncara com capa, que estão, estarão na posse de um livro especial e que é um livro único e diferente deste. Eu ainda queria falar um pouco, porque ouvi o Nuno Artur Silva a falar sobre o lugar das coisas e há uma história que me fascina muito e que queria partilhar convosco. Porque é uma história de um homem chamado Gregory Bateson, de um autor chamado Gregory Bateson, que, quando a filha lhe pediu para explicar a entropia, ele contou-lhe, explicou desta maneira, da seguinte maneira. Eu, como não explico a entropia, muitas vezes não tenho essas oportunidades, assim com tanta frequência, uso esta história para explicar outro tipo de coisas, como, por exemplo, a moral, o bem e o mal, mas também a criatividade. Eu não sei se sabem o que é entropia, mas basicamente é o facto de haver muitas coisas arrumadas no mundo. E ele explica a entropia desta maneira. Eu tenho uma secretária, tenho uma secretária que tem um copo com as minhas canetas lá dentro. A minha caneta, uma caneta qualquer especial que eu tenha, lá dentro está arrumada. Se eu tirar daquele copo, ela fica desarrumada. Se eu a posar em cima da secretária, ela fica desarrumada. Não está completamente desarrumada, não é uma coisa horrível, mas está um bocadinho desarrumada. Se eu tirar aquela caneta de cima da secretária e eu puser no chão, ela está realmente desarrumada. Se eu pegar na caneta e atirar fora de casa, está muito mais desarrumada ainda. E vocês podem verificar que no nosso universo existem infinitos lugares para estar desarrumado e apenas um lugar para estar arrumado. Claro, nós podemos usar isto de um modo moral, em que nos diz que o bem só tem um sítio para estar e todos os outros sítios estão errados. Por exemplo, se o meu fígado não estivesse aqui e estivesse aqui, alguma coisa estaria muito errada, muito mal feita. Ou seja, as coisas têm um lugar específico, mas têm infinitos lugares para estarem mal. E por isso o mal é muito maior do que o bem. O universo está em expansão, é exatamente isso que significa. Está a separar tudo. E se vocês imaginarem, só a vida é que junta coisas. É a única coisa que nós conhecemos que junta coisas. Vocês podem pegar um vidro de uma janela, deixam aí assim e passado um tempo é areia. Dificilmente se vocês deixarem areia, ela se vai transformar numa janela. A natureza não faz isso. Os planetas afastam-se todos uns dos outros, está tudo a afastar-se e afastar-se é isso mesmo. É destruição. As nossas células juntaram-se para criar órgãos, para criar um organismo, para criar um indivíduo e para nós podermos pensar e dizer estas coisas. Mas o universo está sempre em expansão e acaba sempre por vencer ainda por cima. É um jogo viciado, como vocês sabem. Mas em relação à criatividade e em relação à entropia, voltando à história do Gregory Bateson, a verdade é que o interesse disto tudo e o interesse da criatividade é nós encontrarmos um sítio errado, onde aquela caneta esteja certa. Ou seja, há imensos, há infinitos sítios errados e nós temos de encontrar um novo sítio para ela, onde ela esteja correta. E então pegamos nesses erros e os erros são a matéria-prima de toda a criatividade. Pode ser uma coisa tão simples quanto pegarem num orinol, por exemplo, e porem num museu, tiram do sítio onde ele está normalmente, contextualizado, tiram daquele lugar, põem num museu, viram ao contrário e chamam de fonte e terão uma coisa totalmente nova. Eu não sei se tenho tempo. Dois minutos. Também há outra coisa engraçada que é, eu vivo no campo e muitas vezes quando eu digo que vivo no campo, as pessoas perguntam-me ah, isso deve ser fantástico, porque deve dar imensa inspiração. E por causa disso eu escrevi um texto para uma revista que eu vos irei ler sobre isso mesmo, sobre a vida no campo. E sobre também a inspiração e a criatividade. O título é O Campo, este lugar horrível onde os frangos andam cruz. Eu já vi esta frase atribuída a Gabriel Garcia Marques. É pertinente porque o Gabriel Garcia Marques tem uma crónica precisamente com este título. O campo, este lugar onde os frangos andam cruz. Ramon Gómez de la Serna, Júlio Cortázar, entre outros. Parece que é de Max Jacob. Ou de muita gente que vai da cidade para o campo. Tenho um amigo, daqueles de longa data, que ao chegar à minha casa ficou impressionado com os tomates. Na verdade, apontava para uma romanzeira. Costumo dizer a quem me visita com piada, enquanto aponto para a paisagem circundante, por mim, mandava cimentar tudo. Muitas das pessoas que me visitam, ou com quem falo sobre o mundo rural, não gostam muito do campo. Mas julgam que sim. É sobre mim de uma postura bucólica e romântica. Crem que o campo é capaz de, por exemplo, fazer com uma pessoa qualquer que se mude para um monte, de repente, sobre o efeito do ar puro, começa a ter uma inspiração avassaladora que a levará a escrever, compor ou pintar obras imortais. Como se fosse uma doença qualquer que dá a quem vive perto das vacas a pastar. Por outro lado, essas mesmas pessoas, quando percebem que existem bichos grandes e pequenos, moscas, mosquitos, gafanhotos, louva-a-deus, cobras, sapos, saca-rabos, raposas, javalis, águias, grifos, carraças, tarântulas. Existem tarântulas em Portugal, é verdade. Eu também não sabia, julgava que era uma doença tropical, alguma coisa assim. Lagardos. Começam a estudar aquela frase atribuída a tanta gente e que serve de abertura a este texto, a tal dos frangos que andam cruz. Há uma diferença muito grande entre o campo e o campo visto da cidade. Houve um comediante que disse que o campo era um mito urbano e eu acho que ele tem toda a razão. Muitas vezes perguntam-me se o que escrevo tem por esteio a paisagem e a vida rural. Costumo dizer que escrevo em frente a um computador e não a olhar para um sobreiro. Já escrevia antes de vir para o campo, da mesma maneira que já fazia cerveja. Eu faço cerveja, é também uma curiosidade, normalmente põe nas entrevistas. Gosto mais de beber, mas também faço. É certo que a fermentava numa casa de banho de um apartamento e agora tenho mais espaço e condições. Posto isto, resta-me dizer que adoro viver no campo. O lugar onde os frangos andam cruz. Não do que imaginava ser o campo, mas do que tem sido a minha vida neste espaço. Gosto do que na areia cinzenta que pôs a nufio do telefone, do grito dos mochos, de acordar a ver oliveiras e sobreiros, das pessoas que se cumprimentam nas ruas. Um costume que me leva a chegar a Lisboa e ver-me a fazer essas coisas, essa coisa tão estranha que é dizer boa tarde aos desconhecidos que se cruzam comigo. Apenho cardinhos, há quem chame de engarrinhas ou carrasquinhas, beldroegas e orégons. Planto uma coisa ou outra, cada vez com menos assiduidade. Não há filas de trânsito e há uma espécie de silêncio. Digo espécie porque o meu filho mais velho, que tem sete anos, queixa-se do barulho dos pássaros, diz que não o deixam dormir. Para mim, o barulho dos pássaros é uma forma de silêncio. Mas eu venho da cidade e o meu filho é um rapaz do campo. A nossa noção de ruído não é a mesma. Há alguns defeitos, como tudo na vida. O hospital mais próximo fica a 60 quilómetros. A livraria mais próxima também. São 120 quilómetros para comprar um livro sem usar a internet, que por acaso só funciona através da ADSL. Telefone. Évora ou Porto Alegre, as capitais de distrito mais próximas da minha casa, não têm cinema. Convém lembrar que Évora é a maior cidade do Alentejo. O Alentejo é um terço de Portugal e não tem cinema. Mas é sempre importante lembrar que Lisboa não é assim tão longe, apesar de os portugueses muitas vezes acharem que Portugal tem a vestidão da China, ou do Canadá ou da Rússia. Se eu disser a um brasileiro que vive no interior, ele risse. As nossas noções de distância são muito relativas. Lembro-me de certa vez, em conversa com um professor mexicano, lhe perguntar onde dava aulas. Ele disse-me o nome da cidade e eu, ignorando onde ficava, perguntei-lhe se era longe do sítio onde vivia. Ele disse que não, que tinha muita sorte. A universidade onde lecionava ficava apenas a duas horas de avião. Portugal tem o privilégio de ser tudo perto de tudo, mas tem o defeito de, para nós, ser tudo longe de tudo. Até a própria noção que se tem do campo fica irremediavelmente longe do que é o campo. Muito obrigado. 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 Obrigado.